Fala povo! Hoje eu vim dar mais um relatório do desenvolvimento do jogo Wild Witch Project. Estou sempre dando algumas voltas para acertar o funcionamento do layout, do design, da jogabilidade, até eu chegar num patamar. Bom, demora um pouco, já reparei isso. Para quem acompanha o meu último tutorial da Godot, já sabe que ela tem algumas features interessantes agora, como essa daqui, que ela agora para para olhar para os objetos. Só para dar um pouco mais de vitalidade à animação. E ela também já tem a possibilidade de interagir com o cenário. Já temos até a possibilidade de dialogar aqui. O sistema de diálogo tem... Mecanismo para poder variar as falas. Isso tudo é dado a partir de um arquivo JSON. Esse arquivo também vai servir para guardar os dados locais do usuário enquanto o jogo roda. Aqui vai ter toda a ficha de progressão do personagem. Ele vai ser guardado localmente esses dados enquanto eles vão alterando. Eu preferi isso ao invés de fazer uma base de dados. Cada objeto também tem propriedades e é colocado o seu sistema de interação de fala. Por exemplo, na parte de inspecionar, ainda estou precisando colocar as traduções aqui. Eu tenho um overview do objeto. E se eu tiver informações mais elaboradas, eu vou ter acesso ao Grimor. E algumas informações extras aqui. Ainda vou colocar mais coisas na tela. Ainda preciso colocar alguns objetos aqui. É todo um sistema que eu montei para facilitar a parte de história e roteiro do IPG. Que esses dados são carregados pelo JSON e manipulados por uma parte separada do código. Então eu fiz divisões modulares nele. Onde eu tenho uma parte específica só para o role and play. Onde eu tenho um ator. O ator pode ser estendido ao personagem. Eles interagem com os objetos. Os objetos podem ter essas interações específicas. Tudo isso é controlado pelo Overmind. Eu não pude usar a palavra nem mestre, nem a palavra narrador. Então eu usei Overmind. Uma homenagemzinha a StarCraft, né? Então o meu sistema de RPG, ao invés de ter um mestre ou narrador, ele tem um Overmind. E é isso. Eu vou fazer mais mudanças, inserir mais recursos. Vou colocar ela para interagir com esse Atari aqui. Selecionar o jogo. Sentar e jogar um pouquinho. O sistema de seleção ainda vai ter que contar com os bolsos. O personagem vai poder montar alguns quebra-cabeças com os objetos de cena também. E o primeiro quebra-cabeça vai ser sair do quarto. Você lembra daqueles joguinhos em flashes que você acordava depois de uma noite embriagado em um quarto fechado sem a chave? Vamos começar por esse pique. É isso e até a próxima. Até a próxima. Tchau!